A importância que ele dá, e ele disse uma coisa bem interessante pra mim A cidade de Caxias mudou, a cidade de Caxias melhorou Eu já fiz um grande proema pro Mirante da Balaiada Porque aquilo, ele coloca ideias na nossa mente E no Mirante, cedinho da manhã, à noite, quando você tem Inspiração O canto dos pássaros Quando você tem as inspirações necessárias Surgem novas ideias E a gente coloca essas ideias através de palavras E assim, Caxias, ela é repleta de poetas Não só do passado, não só em memória Como Gonçalves Dias, Coelho Neto Não só... Tem o Salgado, tem o Ibsen, tem um monte Tem outros, tem o Renato, tem... Então assim, ó Eu ouvi uma poesia de uma aluna De uma escola, se eu não me engano, Gonçalves Dias Linda a poesia Então assim, ó Nós temos berços de poetas Nós só precisamos valorizar tudo isso A gente precisa externar tudo isso Então, senhor, eu peço A cara Caxias Que nós possamos deixar A questão política partidária de lado Neste momento E podamos ter envaidecido Neste momento de festas natalinas E divulgar Para que o nosso Mirante da Baleta Seja escolhido como a maior obra De 2019 Para o turismo brasileiro Para o nosso gadget ...